Música Ao... Tóris o árbitro São os primeiros movimentos Neste primeiro tempo, um jogo de muito respeito, repito Um dos grandes clássicos do futebol Arnis com a bomba Toque de cabeça Miller Miller Aí lá atrás, Boateng Olha a chance Quem é que chuta? Agora a tocada É tiro de meta Futebol na Globo, aqui é emoção Sadia, escondidinho Congelado sem conservantes Deliciosamente saudável Ganha lateral Tome bola pra frente A enfiada de bola Chegou bem pra fazer o corte A bola batida de longe Olha o gol Olha o gol Gol Da Alemanha E a bola O que é que a bola Vai ganhando por 1 a 0. Marquinhos. Tome bola pra frente. Vai o Casimiro. A abertura lá pela esquerda. Fez a abertura. E tome lançamento. Olha a chance. Quem é que chuta? Vai o Casimiro. A abertura lá pela direita. Escolou o lançamento. Tentou partir. Meteu velocidade. Botou na frente. Olha a chance. Quem é que chuta? De imediato. O atraponto sinto do campo. Voltamos já já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. E autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Amanhã tem mais Liga dos Campeões pra você. 15h para as 4h da tarde. Pelo horário oficial de Brasília. Eu pedi ajuda aqui pra... A bola batida de longe. Por um lado que o nariz tava apontando e cortou. Momento perigoso. Reimar. 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 Que bola. Que perfeição nessa jogada. A enfiada de bola. Toque de cabeça. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Abertura lá pela direita Brigou pela bola e recupera A Abertura lá pela esquerda Escolha o lançamento O quarto é feito Final de jogo Muito obrigado pelo carinho E pela audiência Futebol da Globo Aqui é emoção Abertura Abertura Tchau, tchau.